O que é que tem trator aqui, hein? Vamos ver se é verdade agora Ih, rapaz O carro do lado, ó Despeca esse negócio Ai caralho, muito buraco Vamos embora Novo ângulo aí, espero que seja bom A primeira filmagem com essa Vou por aí esse ângulo Vamos devagarzinho aqui Porque Parece que é um carro aí, eu vou ter que encostar Ih, rapaz, eu vou ter que ficar Um atinho de barra aqui, né? Ai... 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 Caralho Derrapou o bravo, velho Caralho, mas estou espantado ali, velho Nossa senhora Fazer barulho aqui, porque Se vier cá Aquaman Ternamente �-lás E Ah porra, é o carro detonado Tá muito molhado, ela ia passar aqui com a mulher se envegana Fica de outra E é o carro de passar aqui com a mulher aqui Pois é Tá um pouco Beleza Beleza Mano pega a suspensão ajuda bem aqui Faz nada Sem burra aqui ali Neste carro passa Ih, se espantar é susto mesmo Passa no meio aqui com a mulher aqui Uh, so Uh, e é Ui A minha cara tá pegando aqui nas plantas Ai que foda de medo É um lugar aí que parte dele e rapor Tô com medo de passar lá de novo É aqui ó Vou passar aqui nesse cantinho Vou passar aqui no meio A minha porta Um...